Aí rapaziada, modelistas do Brasil, amigos, visitantes, estas peças foram compradas pela Cheyenne, que é da cidade de Brasília, é de Planaltina em Brasília, está levando quatro peças iguais, é o item 66100, deixa eu arrumar aqui, trata-se do suporte do amortecedor frontal do automodelo Barja, escala 1x5, compatível com Rovan, HPI ou similares, desde que o seu automodelo seja compatível com Rovan, HPI, Barja 5B. Vamos levantar uma peça aqui, trata-se de peças novas, originais, prontas para instalação e uso, exatamente conforme anunciado. Essas aí, portanto, vão para a Cheyenne, pedido 2418, ela que é de Planaltina em Brasília. Pedicos Comercial, um grande abraço.